Glória a Deus, glória a Jesus, que Deus abençoe queridos e amados irmãos e irmãs que estão me acompanhando neste momento Hoje é sexta-feira, um dia muito mais do que especial que Deus preparou para as nossas vidas entrarmos mais uma vez na presença de Deus Queridos irmãos, Deus preparou hoje sexta-feira para ungir você para fazer a diferença A unção de Deus repousa sobre a sua vida, a unção de Deus repousa sobre a sua casa, sobre o seu lar E tudo que você pedir a Deus, crendo, Deus está pronto para responder o seu clamor Deus abençoe a vida daqueles que estão nos acompanhando neste momento Todos os dias está orando comigo aqui no horário das sete da manhã A oração do novo dia, não sei qual a hora que você vai orar comigo Não sei qual a hora que você vai clamar comigo Mas eu já posso afirmar para você que tem milagre chegando para a sua casa, para o seu lar Meu irmão, minha irmã, Deus é Deus de maravilhas Guarda isso no seu coração, viu? Deus é Deus de maravilhas E quando Deus providencia uma grande vitória Ele confunde os sábios e os entendidos E Deus estava falando comigo Agora estava aqui meditando na palavra de Deus Porque daqui a pouquinho eu já vou ministrar a palavra de Deus para o povo aqui do Rio de Janeiro E para o Brasil inteiro Através da transmissão de rede de rádio e também aqui pelo Youtube Que tem sido um canal de bênção, meus irmãos Para anunciar as boas novas de salvação para a vida de muitas pessoas É interessante, é interessante Nós estamos na presença de Deus Clamando a Deus diariamente E estamos vendo, meu irmão Cada dia que passa Deus está abençoando o seu povo É isso que muito me alegra, sabia? Todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas compartilhando comigo lá no Instagram PastorRivair.Silva Você pode compartilhar também a sua experiência com Deus O que você recebeu das mãos de Deus através dessas campanhas Olha, esta campanha é uma campanha que não tem fim Todos os dias E eu estarei aqui abençoando o seu dia por intermédio da oração Como ministro de Deus, eu peço para que Deus coloque o poder, a graça e a unção Sobre a sua vida e sobre a vida da sua família Para que todos possam ver as maravilhas de Deus acontecendo através da oração Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos E eu estou debaixo desta promessa Eu estou debaixo desta palavra Eu estou debaixo deste, podemos dizer, desta promessa que Deus tem feito Não somente para a minha vida, mas também para a vida de vocês E eu guardo muito, meu querido irmão, o que Deus sempre fala ao meu coração Foi o próprio Deus que tocou em mim para levantar este clamor Porque este clamor tem chegado em muitas empresas, em muitas casas, em muitos lares Tem chegado em muitos lugares E Deus tem feito prodígios e maravilhas acontecer na vida de muitas pessoas E com toda certeza, o meu Deus, Ele vai fazer um milagre acontecer Na sua vida e na vida da sua querida e amada família Vamos despertar Vamos despertar, vamos despertar porque eu tenho certeza que através da oração A oração de um justo pode muito em seus efeitos Através da oração, Deus responde na mesma hora Deus responde através da oração A oração é a chave da vitória A oração é a chave da vitória E a vitória que você tem pedido Tudo que você tem clamado Deus, Ele tem preparado na mesma hora Vamos, meu irmão Minha irmã, que coisa tremenda é contemplar o agir de Deus Que coisa tremenda é ver, meu irmão É ver, meu irmão, através da oração A oração que Deus está trazendo Deus, Ele realiza o milagre na sua vida e na vida da sua casa Deus, quando vem trazer vitória, Deus, Ele traz o milagre na mesma hora Quantas vezes, meu irmão Quantas vezes, minha irmã Quantas vezes, meu irmão, minha irmã Você que tem chorado na presença de Deus Está achando que Deus te abandonou Deus não te abandonou Jamais vai te abandonar Deus está, neste exato momento, trabalhando na sua vida Quantas coisas lindas Deus, Ele tem marcado histórias de vidas Deus, Ele tem marcado histórias de vidas de pessoas E você, que está neste momento, não pode perder por nada Não pode perder nenhuma oração Nenhuma oração que é feita todos os dias neste lugar Deus vai marcar a história da tua vida Deus vai marcar, meu irmão, a história da sua família Deus vai marcar a história da sua querida e amada família Como história de vitória Porque, pastor, só tem um que pode ordenar um grande milagre O nome dele é Jesus de Nazaré Nós estamos na certeza da fé Nós estamos na convicção, meu querido irmão Que Deus, neste momento, já está se levantando em prol da sua vida A peleja não é sua A peleja é do Senhor A peleja é do nosso Deus Tudo que você está necessitando das mãos de Deus Deus já está trazendo para você neste exato momento Desperta a sua fé Desperta a sua fé E vamos nos unir em oração A oração do novo dia Porque a oração move as mãos de Deus A oração é a chave da vitória Tudo que você, neste momento, meu querido irmão Está pedindo para Deus Eu já estou vendo a resposta chegando para você Hoje, sexta-feira Sexta-feira de muitas bênçãos Sexta-feira de muitas vitórias Sexta-feira de muitos livramentos Que coisa linda, viu? Que coisa tremenda É saber que eu não estou orando sozinho Muitas pessoas estão compartilhando a oração do novo dia A oração faz um milagre em mim Eu pergunto para você Em qual área da sua vida você precisa do milagre de Deus? Em qual área da sua vida você precisa do milagre de Deus? Na saúde, Deus vai trazer Ei, para o seu casamento Deus vai trazer Em qual área da sua vida você necessita de um milagre das mãos de Deus? Vamos agora, neste momento Neste momento, meu irmão Já compartilhar Compartilhe com o maior número de pessoas Que você possa compartilhar Compartilhe neste momento Com os teus amigos Com os teus conhecidos Com as pessoas que estão ao seu redor Compartilhe com pessoas Que neste momento estão Aflitos Desesperados Angustiados Vamos compartilhar Você daí Eu daqui Juntos Nós vamos apenas em um clique Enviar Para o maior número de pessoas Que nós possamos enviar Você vai enviar Você vai lançar este convite Para esta pessoa Está orando comigo diariamente E olha Prepare o seu coração, viu? Porque através de você Deus vai fazer maravilhas Acontecer Na vida de muitas pessoas São muitas pessoas Que diariamente estão pedindo Oração E mais oração E eu tenho visto Meus irmãos Essas pessoas Sendo agraciadas Pelo poder do nosso Deus Só Deus pode fazer E Deus Ele sabe Como operar Este milagre Na vida daqueles Que estão lá dentro De um hospital Na vida daqueles Que estão lá dentro De um presídio São muitas pessoas Que diariamente Têm mandado Os seus pedidos Pastor Eu estou orando Com o Senhor Pastor Eu estou pedindo Para Deus abrir uma porta Estou pedindo para Deus Pastor Manifestar o seu poder Pastor Eu estou em fase De tratamento Do câncer Muitas pessoas Estão Desesperadas Porque achou Que é o fim Da história Da sua vida Não é É apenas o recomeço Meu irmão Minha irmã É apenas o recomeço De uma nova fase Que você está vivendo Vamos despertar a fé Vamos nos unir Neste momento Nós vamos nos unir Neste momento De oração Porque eu tenho certeza Que agora Neste momento Esta batalha Que você está enfrentando Ela vai ser vencida Pelo poder da oração A oração De um justo Pode muito Em seus efeitos E eu vou pedir Para Deus Agora Neste exato momento Transformar As lutas Que você está tendo Em vitória Não sei qual é a dor Que você carrega Não sei qual é o desespero Que você carrega Não sei O meu querido irmão Qual é a batalha Que você está Carregando Na história Da sua vida Mas eu já posso Afirmar para você Que no meio Deste vale Existe uma grande Vitória E a vitória É nossa Pelo sangue De Jesus Você crê Que a vitória É nossa Pelo sangue De Jesus E é isso Que você Vai presenciar A partir de agora Na história Da sua vida A vitória É nossa Pelo sangue De Jesus Jesus Ele é o único Que pode te tirar Deste vale Desta batalha Desta peleja Que você está Enfrentando Diariamente Vamos Neste momento De oração Falar com Deus Você daí Eu daqui Nós estamos Em um só Propósito De oração E eu pergunto Para você Posso te adotar Como meu filho Na fé Já corre lá No instagram Pastor Rivair Ponto Silva Já pode enviar O seu pedido Já pode Isso Clique em seguir Só estamos Respondendo As pessoas Que estão nos Seguindo Tá bom Então clique em seguir Que eu vou Automaticamente Já responder Você E já vou Pedir a benção De Deus Para a sua Vida Vamos Momento De oração Momento De clamor Momento De apresentarmos A nossa vida Nas mãos Do nosso Deus Maravilhoso Eterno Soberano Deus Meu Deus Mais um dia O Senhor O Senhor O Senhor Preparou E hoje É sexta-feira Meu Pai Meu Deus Desde já Eu agradeço Senhor Por poder Entrar Na casa Desta pessoa No lar Desta pessoa Meu Pai Meu Deus E pedir Senhor Agora Em prol Desta vida O seu Grande milagre Senhor Meu Deus Ela não tem Força Para orar Ela não tem Força Meu Deus Para aclamar Mas eu estou aqui Como intercessor Para interceder Meu Deus Por cada um Meu Pai Meu Deus Que diante De Ti Estão levando Seus pedidos De oração Estão entregando Nas Tuas mãos Meu Pai Porque já entendeu Meu Deus Que grandes coisas Fará o Senhor Por intermédio Da oração Meu Deus A oração Senhor Nos fará viver Milagres A oração Nos fará viver Meu Deus Mudanças Extraordinárias Irão acontecer A partir de agora Meu Deus Olhai Para aqueles Que estão Senhor Neste momento Meu Pai Desenganado Pelos médicos Senhor O Deus Da misericórdia O Deus Que tira Todo o laço Do inimigo Do caminho Dos Teus servos Das Tuas servas Meu Deus Que estão Que estão Neste momento De joelhos dobrados Meu Pai Estão na fé Clamando Estão na fé Invocando Estão na fé Suplicando Porque já entendeu Que as grandezas Do Senhor Fará parte Da história De vida Que Ele Está tendo Oh Meu Deus O Senhor É Deus Que não Fale O Senhor É Deus Que honra A fé De milhares E milhares De vidas E vai E vai honrar A fé Desta mulher Também Esta pessoa Meu Pai Que está em lágrimas Neste momento Debilitada Senhor Por causa De uma Enfermidade Incurável Que apareceu No Seu corpo Meu Deus Ela pede Ela clama Ela invoca Meu Pai Meu Deus Porque ela tem Visto Senhor Que esta oração Meu Deus Tem feito A diferença Na vida De muitas Pessoas Faz na vida Dela também Agora Faz na vida Dele agora Meu Pai Meu Deus Que deixou Todos os seus Afazeres E está orando Juntamente comigo Meu Deus É vidas Que estão Angustiadas É vidas Que estão Desesperadas É vidas Meu Pai Que estão Neste momento Meu Pai Cheio de fé Clamando Porque sabe Meu Pai Que quando Nós Clamamos O milagre Acontece Meu Deus Neste momento Senhor Eu apresento Esta pessoa Que está Sofrendo Perseguição No ambiente De trabalho Esta pessoa Meu Pai Meu Deus Que é uma inveja Terrível Cercando a vida Dele A casa dela O lar dela Meu Pai Meu Deus Que batalha Travada Que esta mulher Está enfrentando Senhor Neste momento De joelhos Dobrado Ela está orando Meu Deus Está clamando Porque já Entendeu Senhor Que esta batalha Será vencida Será vencida Através da oração E aqui estamos Orando Aqui estamos Clamando Aqui estamos Invocando Aqui estamos Entrando Senhor E pedindo Deus da misericórdia Coloca Meu Deus Meu Deus Doente Senhor Meu Pai Coloca Tuas mãos Na vida Desta criança Coloca Tuas mãos Na vida Meu Pai Deste povo Que está orando Que está Aclamando Juntamente Comigo Meu Deus Faltam Palavras Para se expressar Ao Senhor Palavras Para agradecer Palavras Meu Pai Neste momento Senhor Falta Meu Deus Esta pessoa Diante de Ti Ela está Colocando Senhor Tudo Porque ela já Entendeu Meu Pai Meu Deus Que a vitória Chegará Ela entendeu Meu Pai Que o milagre Chegará Ela entendeu Senhor Que diante Dela Meu Deus O Senhor Já colocou As Tuas mãos Poderosas Meu Deus Manifesta Agora O Teu Poder A Tua Unção A Tua Graça Manifesta Meu Deus Agora Senhor Meu Deus O Teu Agir Através Da oração Clamamos A Ti Senhor Invocamos A Ti Porque Certo Nós estamos Meu Pai Meu Deus Que o Senhor Fará Maravilhas Acontecer Como diz A Tua Palavra Santifica O povo Hoje Porque o Senhor Fará Maravilhas Amanhã No meio De nós Faz Meu Deus As Tuas Maravilhas Neste momento O Deus O Deus Que atende O Deus Que age O Deus Que livra O Deus Que concede A grande Benção Para a vida Dos Teus Servos Das Tuas Maravilhas A fé A fé A fé Desta Pessoa Meu Deus A Tua Palavra Que nos Diz Que a Fé Sem As Obras Ela É Morta Mas Agora Neste Momento Meu Pai Eu Já Estou Vendo As Suas Grandezas O O Seu Grande Milagre Meu Pai Tocando Meu Deus Na Saúde Tocando Meu Deus Na Casa Tocando Meu Deus No Lar Ó Deus Que confirma Vitória Ó Deus Que confirma Livramento Ó Deus Que quando Entra Na Batalha Entra Para Vencer Traz Meu Deus Uma Recompensa Por Esta Pessoa Que está Orando Recompensa A fé Meu Pai Deste Homem Que está Aclamando Desta Mulher Que está Aclamando Meu Pai Que está Cheio De Fé Meu Deus Neste Momento Senhor Intercedendo Por Um Amigo Por Um Conhecido Meu Pai Até Mesmo Senhor Por Uma Pessoa Da Sua Família Ela Entendeu Senhor Que os Planos Do Senhor São Maiores Ele Entendeu Meu Pai Que os Seus Projetos É Maior Senhor Do Que os Nossos Meu Deus Nós sonhamos Pequeno Mas Os Teus Sonhos São Maiores Tuas Mãos É Poderosa Meu Pai Para Neste Exato Momento Senhor Batalhar Meu Deus Nesta Causa Meu Deus A Justiça Senhor Meu Deus A Justiça Meu Pai Não Vem Do Homem Meu Deus Mas Vem Do Senhor É O Senhor Que Fará Justiça Aos Teus Escolhidos Que Estão Clamando Neste Momento Esta Pessoa Que Está Sendo Injustiçada Meu Pai Ameaçada Senhor Olha aí Meu Deus Que guerra Que batalha Que ela Que ela Está Enfrentando Meu Pai Meu Deus Ela Neste Momento De Oração Senhor Está Entregando Tudo Nas Tuas Mãos Porque Ela Já Entendeu Senhor Que Tu És O Deus Que Confirma Vitória Tu És O Deus Que Confirma Livramento Tu És O Deus Que Confirma Meu Pai Agora Neste Momento Senhor Diante Deste Povo Entra Meu Deus E Batalha Entra Meu Deus E Age Entra Meu Deus E Honra Entra Meu Deus Agora Liberta Meu Pai Através Da Oração Senhor Liberta Meu Deus Esta Pessoa Que Está Pedindo Neste Momento Meu Pai Eu Tenho Certeza Senhor Que É Hoje O Dia Em Que O Inimigo Não Vai Resistir É Hoje O Dia Meu Pai Que O Inimigo Tem Que Bater E Retirada Meu Deus Eu Tenho Certeza Senhor Que O Senhor Fará Maravilhas Acontecer Neste Momento Meu Pai Meu Deus Que Coisa Linda Que Coisa Maravilhosa Meu Pai É Ver O Teu Povo Na Fé É Ver O Teu Povo Meu Pai Entrando Neste Momento Clamando Neste Momento Suplicando Neste Momento Meu Pai Meu Deus Que Batalha Travada Que Esta Mulher Está Enfrentando Meu Pai Meu Deus Neste Exato Momento Meu Pai Eu Já Posso Meu Deus Contemplar Esta Oração Entrando Meu Deus No Ambiente Que Esta Pessoa Vive E O Mal Caindo Por Terra A Tristeza Vai Cair Por Terra Meu Pai Meu Deus O Senhor É Poderoso Meu Pai Para Fazer Coisas Grandes Meu Pai Meu Deus Responde Senhor Agora Neste Momento Meu Pai A Oração Desta Pessoa Meu Deus Que O Senhor Venha Meu Deus Realizar Senhor Oh Meu Pai Neste Exato Momento Meu Deus O Senhor É Poderoso Meu Deus Para Colocar Meu Deus As Tuas Mãos Agora E Mudar A Situação Desta Pessoa Muda Meu Pai Muda Meu Deus Agora Senhor Neste Momento Meu Pai As Lágrimas Do Que Chora Meu Deus Esta Pessoa Que Está No Ambiente De Trabalho Clamando Esta Pessoa Meu Pai Que Está Senhor Dentro De Um Uber Dentro De Um Metrô Meu Pai Que Está Clamando Juntamente Comigo Está Buscando A Tua Face Senhor Enquanto Se Pode Achar Meu Deus As Tuas Maravilhas Serão Notórias Meu Pai No Dia A Dia Desta Pessoa As Tuas Maravilhas Meu Pai Serão Contemplada Meu Deus Neste Momento De Oração As Tuas Maravilhas Senhor Serão Notórias Meu Pai No Ambiente Que Este Homem Está Vivendo No Ambiente Que Esta Mulher Está Vivendo Meu Pai Deus Que Toca Deus Que Realiza Milagres Extraordinário Através Da Oração Toca Meu Deus Agora Senhor Meu Deus Nesta Criança Entubada Esta Criança Desenganada Esta Criança Meu Pai Em Que Os Médicos Informou Agora É Somente Um Milagre Meu Deus A Família Ora Comigo A Família Clama Comigo Meu Pai Meu Deus Estão Levando Estas 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 Orações Senhor Em Muitos Lugares Meu Pai No Sítio Na Fazenda Meu Deus Aonde Chega Esta Oração Chega Milagre Chega Cura Senhor Chega Libertação Meu Pai Meu Deus Quantas Pessoas Que Neste Momento Meu Pai Estão Desesperados Senhor Meu Deus Ao Abrir Os Exames Constatou Meu Pai Que Esta Enfermidade É Incurável Meu Deus É Incurável Pelo Homem Mas Pelo Senhor O Milagre Vai Acontecer Tu És O Deus Que Cura Tu És O Deus Que O Que Livra Tu És O Deus Que Faz Faz Meu Deus Agora Senhor Neste Momento Em Que Nós Estamos Suplicando Meu Pai Meu Deus Esta Peleja Meu Pai Será Vencida Esta Batalha Meu Pai Será Vencida Meu Deus Não Deixa Meu Pai Esta Pessoa Senhor Perder A Fé Diante Do Que O Senhor Está Preparando Não Deixa Meu Pai Esta Pessoa Se Desanimar Diante Meu Deus Desta Batalha Que Ela Está Enfrentando Meu Pai Meu Deus É Uma Crise Senhor De Choro De Angústia Meu Pai Meu Deus É Uma Angústia Muito Grande Que Está Fazendo Parte Da História Desta Vida Mas Agora Neste Momento Meu Pai O Senhor Vai Jogando Por Terra O Senhor Vai Estendendo As Tuas Mãos E Vai Decretando A Tua Benção Hoje Sexta Feira Meu Pai Vai Ficar Marcado Na Memória Desta Pessoa Meu Pai Como Dia De Muitos Milagres Como Dia De Muitas Curas Como Dia Meu Pai De Muitas Bençãos Meu Pai Na Vida Da Família Do Homem Meu Pai Da Mulher Do Jovem Dos Adolescentes São Muitas Pessoas Meu Pai Que O Senhor Está Graciando Meu Deus Neste Momento Senhor Esta Vovó Este Vovô Meu Pai Que Está Orando Comigo Este Senhor Esta Senhora Que Está Na Mesma Fé Meu Pai Está Clamando Está Pedindo Está Invocando Porque Já Entendeu Senhor Que Última Palavra Quem Dá Não É O Homem É Por Isso Que A Tua Palavra Nos Dias Eleva Os Meus Olhos Para Os Montes De Onde Vem O Meu Socorro O Meu Socorro Vem Do Senhor Que Fez Os Céus E A Terra Meu Deus Eu Tenho Certeza Meu Pai Que O Senhor É Poderoso Para Realizar Um Grande Milagre Meu Pai Toca Meu Deus Agora Ordena Meu Deus Agora Senhor Neste Momento Meu Pai Toca Meu Deus E Age Toca Meu Deus E Faz Senhor Ó Deus De Poder Toca Meu Deus Agora Em Todas As Áreas Do Corpo Desta Pessoa Meu Deus Eu Tenho Certeza Meu Pai Meu Deus Que O Senhor Fará Maravilhas Meu Deus Agora Ó Meu Pai No Clamor Desta Mulher No Clamor Deste Homem Meu Pai Tira Meu Deus Ela Desta Batalha Tira Meu Deus Ele Desta Batalha Tira Senhor Agora E Confirma Tua Benção Confirma O Teu Grande Milagre É O Que Eu Estou Pedindo E Te Agradecendo Neste Momento Confirma Tua Benção E A Tua Vitória Em Nome De Jesus Amém Deus Glória Jesus Aí Está Queridos Irmãos Povo De Deus Que Neste Momento Está Me Acompanhando Já Entendeu Que O Milagre Vai Acontecer Através Da Oração Porque A oração De um Justo Pode Muito Em Seus Efeitos E Eu Tenho Certeza Que Neste Momento Esta Grande Batalha Deus Fará Maravilhas Acontecer Tudo Que Você Pedir A Deus Ele Faz Através Da Oração Tudo Que Você Necessita Das Mãos De Deus Deus É Poderoso Para Tirar Do Seu Caminho Da Sua Casa E Do Seu Lar Esta Batalha Esta Peleja Esta Podemos Dizer Esta Perseguição Deus Mostrava A mão Do Senhor Estendida Cobrindo Você Do Alto Da Cabeça A Planta Dos Pés Deus Falava Ao Meu Coração Nesta Peleja Não Tereis Que Pelejar Olha Meu Irmão Ainda Hoje Você Vai Ter Um Sinal De Deus Eu Vi A Deus Curando Eu Vi A Deus Repreendendo Enfermidades Deus Me Mostrava Uma Hemorragia Sendo Estancada Deus Me Mostrava Claramente Ele Colocando As Mãos Do Coração De Uma Pessoa Que Estava Para Infartar Deus Dizia Estou Eu Dando Vida Estou Eu Desentupindo As Veias E Trazendo Vida Longa Deus Mostrava Uma Dor Muito Forte Sendo Retirada Da Cabeça De Uma Pessoa Deus Deus Mostrava Ele Dentro Do Hospital Visitando Uma Pessoa Oh Glória Que Estava Na UTI O Senhor Dizia Pode Se Preparar Porque A Resposta Da Tua Oração É Vitória Não Dá Para O Homem Mas Dá Para As Mãos De Deus Que Deus Abençoe Sua Vida Que Deus Abençoe Sua Casa Já Estou Me Preparando Para Ir Para O Altar Daqui A Transmitir Ao Coração Do Povo Que Vai Estar Presente Comigo Hoje E O Povo Que Vai Me Acompanhar Através Desta Transmissão Que Deus Abençoe Sua Vida Que Deus Abençoe O Seu Dia Como Ministro De Deus Eu Profetizo Um Dia Abençoado Na Sua Vida Levanta Suas Mãos E Diga Amém